Bom dia, bom dia, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e hoje eu vou gravar um videozinho de rotina. Hoje tá bem corrido pra mim, ultimamente esses dias tá sendo bem corrido. Mas vamos lá, gente. Meu dia sempre começa, né? Eu com café da manhã, já lavei os dentes, já lavei o rosto. Agora, protetor solar, né, queridas? Hoje eu vou fazer um treinozinho de glúteos. Vou fazer um treinozinho de glúteos. Mais tarde tem trabalho pra fazer. Vou passar o protetor aqui. Então eu vou treinar até mais cedo, porque eu ainda quero passar na lojinha pra comprar descolorante. Vou passar descolorante antes de fazer esse trabalho que eu tenho que fazer. E é isso, gente. Acordei hoje assim, me arrastando, porque ontem eu fui dormir muito tarde. Fui dormir muito tarde, gente. Assistindo o quê? Documentário de ataque de tubarão. Tô com essa frescura agora assistindo essas coisas. Cada vez que eu assisto, mais traumatizada eu fico. Ai, gente. Tô assistindo vários documentários de ataques que eu nem sabia que tinha acontecido na face da terra. Cada coisa horrível. Mas, enfim. Indiquei um filme bem legal pra vocês lá no Instagram, que é o Táticas do Amor. Gente, que filme babado. Muito bom. Vou passar um corretivozinho aqui na minha olheira. Só um pouquinho, ó. Só pra dar uma disfarçada. Tava pensando em fazer uma makezinha bem nessa pegada Barbie Color. O que vocês acham? Uma makezinha rosa aqui pro canal? Deixa aí nos comentários. Ó, gente. Só um corretivozinho só pra ficar bonita. Depois só um pozinho pra selar essa parte onde eu passei o corretivo. Hoje eu dei um bom dia já pra uma prima minha que ela vende Mary Kay. Eu tô querendo comprar outra base. Dessa vez, uma base da minha cor, né, minha gente? Que não seja tão amarela. Tô esperando ela responder. Porque eu tô precisando dessa base. As minhas estão todas amarelas. Ó, gente. Tudo que eu coloco nessa minha cara fica amarelo. Um blushzinho agora pra corar a vida. Só eu mesma pra me maquiar, pra ir treinar, viu, gente? Mas é isso, querida. Isso é amor próprio. Se sentir bonita. Querer se sentir bonita. Porque ficar se sentindo feia. Tu não faz nada que preste. Até o treino tu não faz que preste. Então, minha gente. Eu me maquiei mesmo. E tô bem aí. Opa, acho que eu dei uma chinelada aqui. Calma. Tá um esfumado aqui. Aí eu passo assim no nariz também, que eu acho que ficou amorzinho. Como se fosse queimadinha pro sol. Bem menininha. Bem menininha. Nem máscara de cílios eu não vou passar, não, gente. Agora eu vou passar só o hidratante labial da Nivea. Esse aqui de amora. E sabe um produtinho que eu comprei? Que eu tô apaixonada. Gente, eu tava louca por isso que eu tava procurando em todas as farmácias e não tinha. E aí eu encontrei em uma farmácia aqui da minha cidade e só tinha esse. Era a última unidade. Era o meu. Tava me esperando, né? Mas olha que coisa linda. E só tinha esse aqui de bananinha. Não tinha aqueles outros. Mas eu amei. É um hidratante labial em color da Carmet. Ó, esse fin aqui de bananinha. E eu amei, gente. Sério. Fica a coisa mais linda. E tem um cheirinho, um gosto delicioso. Ó. Fica tipo um glossinho. Dá pra ficar mais brilhoso. É porque eu vou passar pouco. Ficou uma graça. Lindo. E é isso, gente. Maquiagenzinha básica pra ir treinar e pro desejo de hoje, né? Porque saindo da academia eu também não tenho que ir na lojinha. Tenho que comprar meu descolorante pra passar na volta. É isso. Vamos lá pegar o look agora de treinar hoje. Olha, de pertinho, gente. O hidratante labial da Carmet. Como eu falei pra vocês, eu encontrei. Ele era o único que tinha. Acaba muito rápido. Só tinha esse de bananinha. E ele foi R$25,00 aqui na minha cidade. É um produtinho aí bem viral. Tá todo mundo louco atrás desse aqui. Todo mundo louco atrás desse hidratante. Então, meninas. Tô pronta. Coloquei esse topzinho preto da Lupo. Eu amo roupa preta, minha gente. E essa calça da Diamante. O nome é Diamante. A marca é incrível. Tem muito look babado, gente. Que valoriza demais o corpo. E essa calça, ela tem um tecido bem fininho. Nossa. Fica perfeito no corpo. Aí coloquei meu tênizinho da Nike. E esse é o lookinho pra treinar glúteos hoje. Olha atrás a calça como veste super bem. E agora que eu já tô pronta. Vou passar o Rexona. O preço, minha gente. Eu não tiro o preço das coisas. E o meu perfume que eu amo pra ir treinar. Que é esse aqui da Capricho. Muito cheirosinho, viu, gente? Muito bom. E é isso. Passar o desodorante pra nego suvaqueira. Perfuminho pra ir cheirosa. E partiu. Você será um pedido falando? Eu não estou Доgráfico. O senhor critica essa surpresa. Se inscreve no YouTube. Obrigado por assistir. Olha pra você. Fui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou pegar essa água oxigenada da Aline, que é a minha favorita. E o pó descolorante da Yamaha. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de alguma outra coisa. Sou louca pra testar esse esfoliante aqui da Labotrate. É uma marca muito boa. Ah, lembrei. Vou ver se tem coloração da Garnier, se chegou. Ó, gente. Acabei de encontrar a minha coloração favorita da vida. Essa aqui da Garnier. Que é a cor preto onyx. Acho que eu vou pintar o cabelo amanhã. Ela tá de R$19,50 aqui na loja. Ai, que tudo. Tava louca por essa coloração. Fazia um tempão que eu não achava. Em casa, meus amores. Graças a Deus. Treino feito. Gravei um pouquinho do treino aí pra vocês. Só um pouquinho. E agora vamos ver as comprinhas. E falar pra vocês que eu tô assustada. Eu tô assombrada. Que essa sacolinha velha, bem aqui, ó. Deu R$50,00. Eu não sei. Eu não sei. Onde é que nós vamos parar, minha gente. Com tanta carestia. Sinceramente, não sei. Viu? Não sei, não. E aí, olha só. O que foi que eu comprei? Deixa eu arrumar aqui, né. Porque eu tenho toque. E eu gosto de tudo arrumadinho. Pra mostrar aqui pra vocês. O que foi que eu comprei. Comprei água oxigenada e o pó descolorante. Que eu vou passar já, já no banho. Pózinho. Foi R$6,00. Água oxigenada. Eu comprei de 40 volumes. Que é pra agir ligeiro. Comprei gilete também. Porque... Esse aqui, ó. Da Bic. Porque eu só depilo axila com essas giletes. Não tenho paciência de deixar crescer pra tirar na cera, não. Ficar com suvaca e cabeludo. Eu me livre. E aí... Comprei absorvente. Esse aqui de uso diário. E comprei esse aqui. Da Intimus. Que é absorvente interno. Foi R$10,50. No estirbiloto, véi. R$10,00 só no estirbiloto, véi. Ralei, meu padre Cícero. Aí, comprei minha coloração, gente. Também. Que eu tava louca atrás. E chegou! Da Garnier. Essa é a minha favorita. Minha favorita, gente. Melhor coloração da vida. A minha cor é a 10 Preto Onyx. É muito maravilhosa. E foi R$19,50. Eu pintei meu cabelo recentemente, inclusive. Com a da Coriton. Ou Coleston. Já até esqueci. E já tá desbotando meu cabelo, minha gente. Não, não. Gostei, não. Então, comprei essa aqui. Pra retocar em breve. Foi isso. As comprinhas foram essas. Agora eu vou fazer a misturinha do descolorante. Pra levar pro banho. Vou colocar o pozinho aqui. Pra fazer a misturinha. Hoje eu tenho um trabalho pra fazer na parte da tarde, minha gente. Um provador. Numa loja de lingerie aqui da minha cidade. E aí, eu vou passar o descolorante pra ficar com a pele mais limpinha, mais bonita. Quando eu terminar aqui, eu vou passar no banheiro esse descolorante no corpo. Vou tomar banho. Vou almoçar. Depois eu vou começar a fazer uma makezinha. E vou pra esse trabalho. Fazer esse provador na loja. Ó, coloquei tudo. Todo o pó descolorante e água oxigenada. E vou misturar. Só sei que hoje tá correria, viu, miga? Mas eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir aqui pra vocês. Pra complementar esse vlog. Prontinho. Fiz a misturinha. Misturei com as duas mãos aqui, né? Porque só com uma é difícil, né, miga? Gravar com a mão e fazer as coisas com a outra é difícil. Mas tá pronto. Agora eu vou entrar no banho. Vou passar isso aqui no corpo inteiro. Guardar uns seis minutinhos. Ai, vou lavar os cabelos. E vou almoçar pra me organizar pra ir pro trabalho. Olha só, meninas. Eu almocei, lavei os dentes. E subi aqui pro quarto. Fiz a minha make. Uma makezinha básica. Porque eu vou fazer um provador agora. E a atenção total tem que ser pras peças. E aí eu fiz uma escova no cabelo. Olha como ficou maravilhoso. Coloquei um look bem levinho. Pra não ficar marcando meu corpo, a costura da roupa. Porque eu vou fazer o provador, né? Não quero ficar toda marcada. Mas enfim, gente. Tô pronta e tô indo lá. Vou gravar o restinho do dia pra vocês. Então, bora. Olha só, gente. Eu acabei de chegar aqui na loja da Paris Lingerie. Olha como é linda a loja. Cheia de novidades. Vou já começar o provador. Olha essas peças. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Gente, fica louca. Olha essa cor que divina. Nossa. Muita coisa linda, gente. Olha isso. Aí tem essa parte aqui dos básicos. Esse aqui pra usar com roupa decotada. Ele é perfeito. Eu amo. Eu tenho um. Inclusive, é da Paris Lingerie. Só que no preto. Lindas as peças. Tô encantada, gente. Tô encantada. Gente do céu. Olha essa bagunça que tá aqui. Acabei de finalizar o provador aqui na loja. Só fui com essa bagunça. Vai pensando, amiga. Que vida de blogueira e modelo é fácil. Vou finalizar aqui e vou pra casa. Gente, cheguei do trabalho de hoje. Que eu fiz pra Paris Lingerie. Tomei um banho. E fiz outra maquiagem. Só que agora mais levinha. Só um corretivo, um pó, um blush, um batonzinho. E eu tô indo agora no salão. Porque eu marquei com uma manicure aqui da minha cidade. Pra fazer minha unha. Porque eu tô com preguiça de fazer minha unha hoje. Tô precisada. Comecei até a tirar aqui no dente. Porque é viciante tirar esse glitter no dente. E aí eu tô indo lá no salão. Volto daqui a pouco. Vou fazer pé e mão. Vou gravar um pouquinho pra vocês. E volto daqui a pouco. E mostro algumas comprinhas que eu fiz. Tá bom? Tô indo com um lookinho bem simples. Só um vestidinho mesmo. Porque aqui tá muito calor. Como vocês podem ver o sol entrando aqui dentro da minha casa. Então é isso. Volto daqui a pouco. E mostro as comprinhas pra vocês. Tchau. 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 as coisas com essa unha, olha que babado e aí a cor que eu tava usando da Mary Kay era Beige 180, e aí eu troquei por essa, Beige N 150 deixa eu abrir aqui aí eu testei na pele, deu super certo, ó vocês vão conseguir ver aqui, que ela é um tom de Beige mais frio que era exatamente o que eu estava precisando e mais rosadinha, e aí ela me deu de brinde uma fragrância como é que fala, uma amostra desse perfume aqui da Mary Kay, ó eu ainda não senti o cheiro depois eu vou ver e aí, gente, ela me deu esse batom aqui também de brinde que eu amei é um batom da Mary Kay líquido mas sabe o que eu apaixonei nesse batom? foi a embalagem olha o aplicador deixa eu rezar aqui que foque esse negócio focou é tipo uma esponjinha foca, pelo amor de Deus foca foca focou? ai gente, socorro não tá focando mas o aplicador é tipo uma esponjinha aqui, ó uma esponjinha deixa eu colocar a mão pra ver se foca que eu quero mostrar bem de pertinho pronto é uma esponjinha bem macia o batom é vermelho eu achei perfeito perfeito também já testei ele eu amo batom, gente amo e é isso eu vou já fazer uma make porque eu vou sair com umas amigas hoje e ai eu mostro pra vocês a base no meu rosto como foi que ficou então, gente tomei banho de novo lavei o cabelo de novo porque meu cabelo tava horrível e ai eu queria sair bonitinho né, gente ai eu lavei ele de novo sequei dei uma escovada assim por cima ó e agora eu vou fazer a make antes de colocar o look e eu já vou passar a base nova pra vocês verem aqui a cor não sei aqui com essas luzes né, como é que vai ser se vai ficar muito coisado porque essas luzes mexem com a cor da base mas ó já é bem menos amarela agora sim, né minha gente agora sim uma base de respeito da cor da minha pele ó ela tem até um fundo rosadinho gente eu tô com essa orelha inflamada eu amo brinco vocês sabem disso eu ando com a orelha cheia de brinco mas ultimamente tá complicado por causa desse lado que eu inflamada por conta de um brinco pesado que eu usei esses dias pra tudo ver como é que é as cores mas vamos lá deixa eu espalhar essa base vou espalhar com o pincel e olha gente a diferença depois eu vou até fazer uma comparação entre as duas cores a antiga que eu tava usando e essa aqui eu gosto da cobertura dessa base porque ela cobre bem mas ela não é reboco não é pesado sabe não é pesada ele fica bonita a pele ó e a base você passa ela ela já seca rapidinho ela é bem mate muito mate nem prega sela mesmo com pó se quiser mas aqui como aonde eu moro é muito quente o céu não tem jeito agora vamos de corretivo da Natura Una vou passar aqui o corretivo pra ser sincera minha gente eu não sei nem qual é a roupa que eu vou colocar ainda vou ver ali olha o corretivo que maravilhoso aí eu vou terminar de espalhar o corretivo vou passar esse pó banana da Fenza pra selar a pele e aí vou passar blush a sobrancelha já tá ok e aí eu vou terminar aqui gente depois eu gravo uma make completa pra vocês olha só meninas tô pronta mostrar o lookinho aqui mais ou menos aqui no espelho mesmo pra vocês coloquei esse saltinho com esse acessório amarrando na perna olha como ficou lindo dá uma torneada na perna shortinho de couro fake nesse tom café com o cropped vermelho que inclusive é da Shein coloquei a bolsa preta pra combinar com a sandália e é isso gente esse é o lookinho pra sair com as amigas hoje e agora gente pra finalizar vou passar esse hidratante o Elize nas pernas e nos braços o meu perfume queridinho florata red vou passar ele também que ele é um cheirinho assim mais pra noite mesmo e eu quero muito cheirosa gente e desodorante e sol e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto